Continuando o vlog onde eu fiz o bolo de aniversário da minha sogra, hoje nós estamos indo pro sítio, tá tudo tão bonito, depois de tanto tempo, sem ver os amigos, a família, pós aquele momento difícil que a gente viveu, então eu quero dividir isso com você, se você perdeu os dois últimos vídeos, eu recomendo que você assista e volte até aqui pra você se inteirar do assunto, bora lá pro vídeo? Gente, que saudade que eu tava da chacra, ai meu Deus, tá tudo tão florido gente, parece que tá assim, ai me dando as boas-vindas, olha a Lamanda como tá repleta de flores e cheio de borboleta, vocês devem tá ouvindo né gente, o pessoal tá aqui conversando, os meninos brincando na maior bagunça, as crianças também estavam morrendo de saudade umas das outras, porque o meu sobrinho teve covid, então a gente não teve contato, depois a gente teve covid, meu sobrinho não teve contato com a gente, olha só gente, quantas borboletas por aqui, olha isso, ai essa flor roxa, eu quero um vaso dela, olha lá na minha casa, gente, mas tá maravilhoso, ai eu fiquei muito feliz, vocês tem que ver a cisterninha, espero que vocês estejam acompanhando sempre os vídeos aqui no canal, pra não perder o desenvolvimento das plantas, mas eu mesmo, ai gente, como é bom estar aqui na chacra de novo, e eu quero mostrar pra vocês como as plantas estão lindas, a cisterninha que eu plantei, tem o vídeo aqui no canal, o link tá aqui na descrição, pra vocês acompanharem o crescimento, eu tô olhando aqui pra ela agora, gente, vou virar a câmera, vocês vão ver que maravilha, olha só gente, eu coloquei algumas galinhas de cingônio, e ela já tá ultrapassando aqui, agora dá uma olhada nas flores, daqui uns dias tá na hora de podar já, e a azulzinha veio com força total, depois que eu adubei, então assim, realizou o sonho da minha sogra, que era ver essa cisterninha florida, agora o moço passou a máquina, tá tudo bem cortadinho, mais tarde, depois que o pessoal foi embora, e que o sol abaixar também, eu vou começar a fazer adubação, vou fazer aqui, ó, na pata de elefante, aqui nesse caminho tem outros coqueirinhos, a roseira, gente, eu acho que eu cheguei a mostrar no último vídeo, que tinha alguns botões, e os botões já abriram, estão muito lindos, mas lá no alto, aqui tem a grutinha, eu recomendo muito que vocês assistam aos outros vídeos aqui da chacra, porque dá pra ver direitinho o desenvolvimento das plantas, agora dá uma olhada na orquídea arudina, que eu adubei nas últimas vezes que eu estive aqui, todas as hastes tem flor, dá uma olhada nisso, gente, ah não, tá maravilhoso o caminho todo florido, olha só, ah, me deixa muito feliz, ver que a adubação que eu tenho feito aqui na chacra tem surtido efeito, hoje eu vou adubar também esses vasos aqui, ó, que eu trouxe adubo pra folhagem, já desenformei aqui o bolo, olha só como fica linda as camadas, e agora a gente vai decorar por cima, porque ele é nesse estilo mesmo, peladinho, sem a cobertura, mas é claro que a gente vai decorar. Gente, tô aqui na varanda, vou colher algumas folhagens pra fazer o arranjo do bolo, acho que vai ficar bem bonito, vou escolher aqui um mix de folhagens que fica legal e vou ensinar pra vocês como eu gosto de colocar no bolo, porque a gente precisa proteger, né, pra planta não ficar em contato com o alimento. Eu adoro essa daqui, gente, eu tenho ela lá em casa, levei muda aqui da chacra, eu vou pegar algumas delas, porque a folhagem é estampada, fica super bonito. E tem mais algumas outras, como essa daqui, ó, que eu também usei na minha casa, e ela tem o verso roxo, olha que lindo, também dá um efeito muito bacana. Prontinho, gente, escolhi aqui várias folhagens e a gente vai fazer o topo do bolo com elas. Eu deixei sempre um cabinho maior pra gente cortar na hora, né, e agora a gente vai... Envolvi as hastes com papel alumínio, espetei no brigadeiro que eu passei assim em cima do bolo. Como é um bolo bem recheado, a gente não sente tanta falta da cobertura, mas eu acho que ficou lindo e ainda incrementei com essas moedas de chocolate. Gente, ficou muito bonito a cara da minha sogra, que ela também adora, assim, essa natureza por perto. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Já tem esse vídeo mais explicadinho aqui, onde eu fiz um bolo pra minha sobrinha, mostrei todo o passo a passo, mas eu confesso que a receita desse brigadeiro ficou excelente. E aí está o delicioso almoço que a minha sogra preparou pra gente. O aniversário é dela, mas quem ganha o presente somos nós, porque ela é uma pessoa muito abençoada, uma avó maravilhosa, uma sogra incrível, que é quase uma mãe pra gente, uma mulher de muita fé, muito forte, e a gente se orgulha muito de ter ela na nossa família. Gente, olha só o resultado da adubação da dipladênia. Tá, assim, abarrotada de flores. Nossa, minha sogra ficou tão feliz que ela ficou bem judiada, ela achou que não ia saber cuidar, mas aí eu vim, troquei ela de lugar, fiz a adubação. Ela perdeu algumas folhas por causa do sol mesmo, né, da adaptação, ó. Mas tá cheia de folhinha nova também, e olha como ela já caminhou por aqui. Começou uma chuva fina, acho que nem dá pra ver pela câmera, mas o cheiro de grama recém cortada. Precisei sentar um pouquinho pra ler um livro e apreciar. Gosto muito desse lugar, porque eu vejo as plantas crescerem, eu tenho o prazer de cuidar delas junto com a minha sogra. Então, aqui é um cantinho muito especial, e eu espero que vocês gostem de acompanhar os vídeos aqui da chacra, porque eu tenho muito prazer em mostrar tudo pra vocês. E fica como um portfólio pra nossa família, porque tudo aqui já passou por tantas mudanças, tudo aqui já foi um sonho um dia, e aos poucos a gente vai vendo as coisas acontecerem. Com muito cuidado, com a adubação, que é tão importante, pra que um jardim viva com saúde. Eu agradeço muito a minha sogra por me deixar fazer isso, eu sei que é um trabalho que ela adora, mas a gente fica cansado, é um terreno grande, e eu adoro o quanto ela me permite trabalhar aqui nesse jardim. Gente, vocês lembram o carrinho de mão que a gente plantou num dos últimos vlogs? Nossa, todas as mudas cresceram super bem, e semana passada, como a gente não veio pra cá, ela tava toda florida, minha sogra falou que tava maravilhosa. Mas eu tô vendo aqui mesmo, tem muitos botões pra abrir, olha como é que a zaleia tá perfeita. Opa, tem um negocinho bonitinho aqui que ele desequilibra. Olha só como que a zaleia tá linda. Essas aqui também estão cheias de botões, essa daqui já tem uma flor. Nossa, deu uma vida pra esse cantinho, tá muito lindo. Eu adoro o caminho entre essas duas cidades, agora a gente já está voltando pra casa, eu espero que vocês tenham gostado, em breve tem mais vídeo da Chakra, mas continue aqui comigo, que ainda tem um pouquinho do nosso final de semana pra vocês. Já chegamos em casa, olha só quem tá ali tomando um solzinho, hoje já é o dia seguinte, e nós vamos pro clube. É totalmente diferente. A gente veio conhecer um clube aqui na nossa cidade, fizemos carteirinha, agora somos sócios, e a gente vai curtir bastante por aqui. Cidade nova, a gente não conhece tanta gente, né? Então é legal a gente ter um lugarzinho pra poder vir, quando não for ficar com a família. E esse clube é lindo, olha que lugar mais arborizado que eu tô agora, gente, eu tô encantada. Muito lugar pras crianças brincarem, muitos quiosques, o espaçamento tá sensacional. Não tá enchendo, porque tem cota, né? O clube não pode mais ficar lotado com a cotação máxima. E aí, gente, tô encantada. Eu vou mostrar uns pedacinhos aqui pra vocês. Então, pessoal, ali embaixo tem quadra de areia e de tênis, um campinho de futebol lá do outro lado. Eu não quero muito mostrar o parquinho, porque eu não gosto de mostrar as crianças. Mas aí pro lado de cá tem churrasqueira. Eu vou pegar uma que tá vazia pra mostrar pra vocês. Mas olha só como é arborizado. Ah, isso foi o que mais me chamou atenção, gente. Pessoal, tem vários quiosques, um campo de futebol enorme ali embaixo. Vários quiosquinhos. Hoje a gente não pegou quiosque, porque não vai fazer churrasco. Mas a gente pegou uma mesinha bem confortável ali. Gente, olha só como que os brinquedos são lindos. São todos assim, de eucalipto. Achei muito bonitinho. Aqui é um trenzinho. Olha só os banquinhos. Gente, vocês acreditam que eu não filmei mais nada no clube, nem mostrei a piscina, porque realmente a gente curtiu muito só nós três. Olha aí umas imagens do André. Me sigam lá no meu Instagram pra acompanhar de perdinho o que acontece do lado de cá. Um super beijo e até o próximo.